Fala galera, beleza? Aqui em Fala Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje trazendo para vocês mais notícias do Alaskan Truck Simulator. Trouxe um vídeo para vocês há uns dois meses atrás falando aqui um pouco do Alaskan Truck. Tenho acompanhado aí galera na página do Facebook e também aqui pela Steam algumas coisas aí que estão sendo implementadas no jogo. Se você não conhece esse jogo, você pode colocar ele na sua lista de desejos lá da Steam e uma vantagem aí galera, além de sair para o PC, ele vai vir também para os consoles, beleza? Mas para vocês aí, para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Você que já é inscrito, mano, forte abraço para todos vocês. Aqui na página da Steam galera, sempre está tendo atualizações inclusive agora dia 26 de novembro fizeram aqui uma live mostrando aí as edições dos mapas do Alaskan. Muita gente quando vê o nome assim, Alaskan Truck Simulator, pensa galera que vai ser só neve, tá? Mas o jogo não terá só neve. Como vocês podem ver aqui em imagens, ele terá mudanças climáticas, né? E o ambiente logicamente será muito mais hostil do que a gente está acostumado a ver no Eurotruck Simulator 2. Esse jogo aqui, se eu não me engano galera, ele vai ser mais ou menos uma mistura de SnowRunner e Eurotruck. Logicamente tem várias outras coisas diferentes aqui dentro do jogo que eu já trouxe no outro vídeo. Uma delas é você poder sair do caminhão, você vai poder se alimentar, você vai poder trocar os pneus do caminhão, colocar correntes, dar manutenção no motor. Inclusive tem dois trailers aqui que você pode ir acompanhando na Steam. Eu vou tirar o som aqui galera. Esse aqui foi o primeiro trailer quando saiu do Alaskan Truck Simulator. Já vou mostrar para vocês na página deles do Facebook as novas imagens que eles deixaram lá. Vocês viram ali, na pedra caiu, quebrou o vidro. Esse foi o primeiro trailer. E nós temos o segundo trailer onde mostra o personagem indo até a cozinha, colocando combustível. Vai ter uma parte aqui que ele mostra consertando o caminhão. Muito bacana essa interatividade dentro do jogo, né galera? Deixa muito mais simulado. Essa parte aqui por exemplo, colocando as correntes e ali mexendo dentro do motor. Muito bacana. Eu estou torcendo muito para que esse jogo aqui galera, siga em frente. E o pessoal continue sempre trabalhando para que nós tenhamos um novo simulador, né? Muito bacana. Eu sei que tem gente que vai falar que o Eurotruck não é insubstituível, né galera? Mas são novos simuladores, né? Só uma moto aqui agora que só Jesus, hein mano? Então são novos simuladores galera, que a gente tem que esperar sair para a gente testar. Por enquanto, eu só vi uma pequena gameplay, 40 segundos. Vou mostrar ela aqui para vocês na página oficial deles do Facebook, tá? Eu vou deixar para vocês na descrição o link para você entrar na Steam e também a página do Facebook, caso você queira acompanhar o Alaskan Truck Simulator. Aqui na Steam, ó, fique atrás do volante de máquinas enorme e calce as botas dos caminhões do Alasca. Veja se você consegue sobreviver por tempo suficiente para experimentar completamente a beleza crua e a natureza selvagem do Alasca. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, galera, olha só que bacana. Além da neve, né? Que a gente tem a neve aqui em outras imagens. Você pode reparar nessa imagem que além da neve aqui no canto, ó, as mudanças climáticas irão deixar alguns locais do mapa sem neve. Então isso já é um ponto positivo, né? Se você jogar só na neve, pode ser que seja um pouco enjoativo. Em questões gráficas, galera, eu notei, né, por imagens, tá? E os gráficos estão, vamos dizer assim, agradáveis aos olhos, né? Aqui, por exemplo, dentro da oficina, isso aqui já são imagens de gameplay, né, dentro do jogo, ó. Olha só, aqui já é a gameplay, né? Aqui já é uma imagem de trailer. Aqui já é a oficina. Olha só que bacana, muito bem feita, né? Cheia de detalhes. E agora eu vou mostrar pra vocês lá na página do Facebook, ó, essa aqui já é a parte onde tá nevando, tá vendo, ó? Então aqui já é sem neve. Tá muito promissor esse jogo, tá, galera? Aqui tem seu escritório, ali no fundo da sua oficina. Muito bacana. É, eu vou mostrar aqui pra vocês a página do Facebook. Eu tenho acompanhado aqui, ó, no dia 17 de outubro. Foi logo depois que eu fiz o vídeo, né, comentando sobre esse jogo. Já saiu aqui, ó, uma primeira gameplay. É um videozinho bem curto, ó, 7 segundos, né? Mas por essas imagens, galera, a gente já pode ter uma noção de como que será os gráficos do Alaskan Truck Simulator. Eu acho que tá muito bonito. A minha opinião, tá? Eu quero que vocês comentem no vídeo o que vocês acham, né? A opinião de vocês a respeito do jogo. O que poderá vir nesse jogo, né? Quais as diferenças dele, logicamente, com o Eurotruck. A gente já sabe, né? O Eurotruck é espelhado na Europa, né, galera? É muito mais cidades, muito mais locais pra você tá rodando. Esse aqui já vai ser destinado mais ao Alasca, né? Então vai ser um jogo mais de sobrevivência, vamos dizer assim. Em cima do caminhão, como já fala lá na Steam. Depois do dia 17 aqui de outubro, nós tivemos uma publicação aqui dessa imagem também de gameplay. Olha só que bacana, hein? Já o pessoal jogando aqui, né? Mostrando. Um pouco mais pra cima. Essa aqui foi 22 de outubro, galera. Um pouco mais pra cima, vocês têm aqui algumas imagens também de gameplay. Então são pequenos trechos de gameplay. Vocês estão vendo aqui, são 11 segundos. Aqui no caso está mostrando um dos monumentos aqui do Alasca, né? Muito bacana. Inclusive aqui estavam fazendo uma enquete pra saber aqui, né? Qual que era o monumento. Eu não conheço, então eu nem votei nessa enquete. Aqui no dia 31 de outubro, ó. Já é uma gameplay, né? Um pouquinho mais demorada, 16 segundos. Sei que vai ter gente que vai falar que é muito pouco pra gente saber do jogo. Eu sempre falo, galera. Eu prefiro esperar pra me jogar, né? Pra me estar dando a minha opinião concreta sobre a gameplay, tá? Por enquanto a gente está fazendo análise aqui de imagens, né? Vendo como que pode ser o jogo. O que ele pode trazer de benefícios pra quem for jogar. Beleza? Esperando também que eles liberem aí uma demo, né? Uma pré-alpha pra gente poder fazer testes. E isso é muito importante pra eles e também pra nós, consumidores aí. Que tentaremos aí, ou possivelmente no futuro, comprar um jogo, né? Essa aqui é uma alfa, ó. Foto de alfa, né? Work in progress. Então, tá uma alfa aqui aberta, né? Logicamente não está aberta ao público. Esperamos aí que eles liberem uma alfa pra gente poder testar. Aqui nós já estamos vendo aqui, galera, ó. As edições que eu mostrei pra vocês lá. Que eles estavam fazendo, né? No mapa do Alasca. Aqui na Steam. Que foi essa postagem aqui, ó. Fazendo plantas do Alasca com o Greg. Um dos designers aqui do Alasca no Truque Simulator. Essa publicação foi 7 de novembro. Há pouco tempo atrás. E aqui nós temos uma 21 de novembro, ó. Onde você pode ver aqui dentro. Olha só, galera. O painel do caminhão, né? Você vai poder mexer ali, ó. Nos botões. Olha só. Baixou ali o quebra-sol. Mexeu no painel. Tá vendo? Ligou as luzes. Deu ignição no caminhão. Então, assim. Essa parte está bem simulada, né? Bem bacana. Muito show. Isso aqui pra dentro do simulador de caminhão vai ficar top de linha. E os gráficos aqui, ó. Então, show de bola. Logicamente, né? O Eurotrunk não se pode comparar aos gráficos. Até porque o Eurotrunk já tem muito tempo, né? O pessoal da SCS trabalha sempre aí, né? Melhorando os gráficos do Eurotrunk. O Eurotrunk vai ser a sua primeira versão. Tomara que venha um jogo bem bacana. Que seja abraçado aí pelo público, né? De forma geral. Principalmente para os amantes dos caminhões. E que se dê bem aqui no mercado, né? Aqui já dia 28 de novembro, galera. Mais uma imagem, né? Da neve. Olha só que bacana a neve aqui no vidro. Tá muito bem feito. Painel do caminhão. Show de bola. Aqui nós temos a última postagem que foi dia 7 de dezembro. Da página da Road Studios, né? Está aí criando esse belíssimo game. Além desse Alaskan Truck. Ela tem outros jogos aí também para ser lançados. Nós estaremos aqui de olho no Alaskan Truck Simulator. Esperando aí novas, né? Publicações. Assim que tiver novas coisas para me mostrar para vocês. Se sair alguma demo, né? Eu irei trazer gameplays sobre o Alaskan Truck Simulator. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal caso não for inscrito. Para você que já é inscrito, um forte abraço a todos vocês. Vou ficando por aqui. E eu fui!